Fala galera, beleza com vocês? Estamos de volta com mais uma série aqui no Ark E dessa vez eu estou aqui procurando pelos meus pais que saíram e até agora não voltaram para casa Eu sou um bebezinho e eu não posso ficar sozinho aqui nesse território Porque aqui tem vários dinossauros muito feroz, muito perigoso Olha para lá, está vendo? Olha o tamanho daqueles dinossauros Então eu tenho que procurar logo pelos meus pais e agora eles foram para onde? Galerinha, antes de começar essa gameplay eu vou pedir para vocês que por favor se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações e já chega deixando o like Que o like de vocês ajuda bastante o canal a continuar crescendo, ok? É isso aí, então vamos ao vídeo Agora preciso sair daqui o mais rápido possível Ah, quero encontrar logo... O que? O que é aquilo ali na frente? Parece que meus pais estão caídos no chão Não, encontrei Mas o que foi que aconteceu com eles? Nossa, e agora? Olha para lá que é o dinossauro que ficou lá atrás E meus pais estão caídos aqui no chão Papai, cadê a minha mamãe? Só está o meu papai aqui? A minha mamãe foi para onde? Nossa, o meu papai está muito machucado O que foi que aconteceu com ele? Papai, fala comigo Levante! Por favor, vai! Acorda papai Acorda, por favor! E agora? O que é que eu faço? Só está o meu papai aqui A minha mamãe não está aqui Mas o meu papai está muito machucado E está caindo aqui no chão Ah, papai, levante, por favor O que foi que aconteceu com você? Me fale Ele não está falando comigo? Papai, levante Por favor, fale comigo O que foi que aconteceu com você, papai? Ah, não Eu preciso sair Para encontrar com a minha mamãe Será que a minha mamãe foi caçada por algum dinossauro? O meu papai parece que algum dinossauro derrotou ele Lembra aí como ele está Ah, parece que o meu papai não aguentou lutar com esses dinossauros Esse dinossauro conseguiu derrotar o meu papai Ah, não estou acreditando Olha o que eles fizeram com o meu papai Não, isso não pode ser Eu tenho que sair daqui agora o mais rápido possível E procurar a minha mamãe, papai Eu agora fiquei sozinho nesse mundão Eu não estou Eu estou sem vocês, sem a minha mamãe Vocês saíram de perto de mim E agora eu encontrei você aqui caído Ah, isso não pode ser Não pode, não pode Tenho que ir atrás da minha mamãe Com certeza Eu vou encontrar a minha mamãe Ah, minha mamãe Ela deve estar viva Ela não morreu Mas o meu papai Ele está caído no chão Ele não quer falar comigo O que foi que aconteceu Ah, mamãe Você está onde? Aparece, por favor Eu estou sozinho aqui, mamãe Nesse mundão Eu preciso de você, mamãe Ah, eu sinto muito Mas eu tenho que descobrir quem foi Que fez aquilo com o meu papai Isso não vai ficar assim Não vai Eu vou crescer Quando eu crescer Eu vou voltar aqui E vou acabar com quem fez aquilo com o meu papai Mas agora eu preciso encontrar a minha mamãe Ah, eu não posso ficar aqui nesse território sozinho, não Não posso mesmo Ah, mamãe Você está onde? Eu encontrei o meu papai caído ali Agora eu quero encontrar com você Fala, mamãe Para onde você foi? Não Não pode ser Eu tenho que encontrar o meu filhote Aquele tiranossauro Rex e aquele gigante do Saulo Conseguiu derrotar o meu parceiro Eu fiquei sozinha Eu fugi Ah, eu consegui fugir deles Agora eu preciso encontrar o meu filhote Com certeza ele vai estar aqui Filhote Eu vou lhe encontrar, filho Eu sei que você está triste porque você está sozinha nesse mundão Mas logo, logo Ó, nossa Vai ali Filhote Eu encontrei Olha, filho Quando você crescer Eu vou lhe contar o que foi que aconteceu com seu pai E comigo Filhão Vem Me acompanha Ainda bem que eu lhe encontrei, filhote Aconteceu Uma coisa muito estranha Muito terrível Comigo E com seu papai Mas finalmente Eu já lhe encontrei aqui Agora eu vou tirar você daqui, filhote Desculpa porque Eu e seu papai saíam E não lhe avisou, tá? Ah, eu sei que você ficou perdido aqui nesse mundão Mas agora A gente se encontrou E nós vamos sair daqui Mamãe, me conte O que foi que aconteceu com meu papai? Ele está ali caído, mamãe Ele não quer falar comigo Vamos Vem comigo que eu vou lhe mostrar o meu papai ali caído Ah, mamãe Eu quero saber O que foi que aconteceu com meu papai Vamos, mamãe Vem comigo Eu vou lhe mostrar Onde é que meu papai está caído Mamãe, me acompanha Com certeza Aconteceu Alguma coisa Com a minha mamãe E com meu papai Mamãe Olha ali, tá vendo? Ó, meu papai está caído aqui, mamãe Ó, olha lá Mamãe O que foi que aconteceu com você E com meu papai? Fale Ah, aconteceu alguma coisa com vocês Ah, isso Isso que aconteceu com meu papai Foi uma coisa muito estranha Porque Ele saiu com você E logo eu encontrei ele aqui caído Quando eu voltei Mamãe Eu estava procurando por você E encontrei o meu papai caído Mas, mamãe Nossa Tem vários dinossauros ali na frente Olha Aqueles dinossauros apareciam ali Agora, eu tenho que sair daqui com a minha mamãe Mamãe Me acompanha Vamos sair daqui A gente não pode ficar aqui Porque Aconteceu já aquilo com meu papai Eu não quero que aconteça nada com você Nossa, não A minha mamãe está lutando com alguma criatura aqui Deixa a minha mamãe Sai daqui Toma Toma com o seu Isso, mamãe Conseguimos Agora, venha Venha comigo Isso, vamos sair daqui Olha, tem vários dinossauros ali Nossa, mamãe Olha para ali como é que está Vamos dar o fora daqui Mamãe Vamos procurar um lago Vem, mamãe Vamos descer pela aqui, ó Eu acho que pela aqui vai estar bem tranquilo Mamãe Nossa, está vindo alguma criatura para cima de mim Sai daqui Me deixa em paz Me deixa Isso, mamãe Venha me ajude Oxi O que foi que aconteceu? Nossa, mamãe Venha Não fique lá atrás Vem que aqui vai estar muito perigoso Tem vários dinossauros aqui Muito feroz, mamãe Mas a gente vai ter que sair daqui Nossa, nós estávamos descendo Para a beira do lago Vamos, mamãe Me acompanha Isso Venha aqui nessa direção Porque ali com certeza vai ter um lago Vou dar um pulão aqui Nossa Olha que pulo que eu dei Calma, calma Tenho que tomar cuidado Nossa Ainda bem que eu não me machuquei Essa foi por pouco Está vindo algum dinossauro aqui Toma cuidado, mamãe Toma cuidado Nossa Olha essas criaturas que estão aqui Não Me deixa Eles estão pisando em cima de mim Parece que eles querem me esmagar aqui Mas eles não vão conseguir não Mamãe Vamos Vamos sair daqui Nossa Não Não pode ser Isso não pode ser Toma aqui o seu Toma Mamãe Me ajude, me ajude Nós precisamos sair daqui Vamos, mamãe Vamos dar uma foto aqui Isso Nossa Olha o pulão com o dele Ainda bem Nossa Fica em cima da pedra Ah, ainda bem que eu conseguisse escapar deles Mas espera aí Não Não Eu tenho que ajudar a minha mamãe Ela ficou sozinha lá Não Isso não pode ser Mamãe Eu vou lhe ajudar Calma mamãe Calma Eu vou lhe ajudar Eles vão acabar com a minha mamãe Eles vão conseguir derrotar ela Não 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 Mas não vai mesmo Eu vou agudar a minha mamãe Agora mesmo Nossa Olha o que eles fez com a minha mamãe Não Não pode ser Ah Não Toma aqui o seu Toma Eu vou acabar com vocês Vocês fez aquilo com a minha mamãe Ah Mas Eu não posso fugir daqui agora Eu só vou sair daqui Quando eu acabar Com um de vocês Não 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 Isso não pode ser Mamãe Eu prometo pra você Que eu vou acabar com eles Ah Toma aqui o seu Toma Nossa Ele tá me pisando aqui Mas Eu tenho que acabar com ele Ah Agora Eu perdi o meu papai e a minha mamãe Fiquei sozinho nesse mundão Isso não pode ser Não Toma Toma aqui o seu Isso aqui É pra vocês aprenderem Que vocês fez aquilo Com a minha mamãe Mas Espera aí Eu não vou conseguir derrotar ele não Ah Vou ter que dar o fora daqui Vou ter que dar o fora Isso Vamos sair daqui E agora Fiquei sozinho Nesse mundão Acabei perdendo o meu papai e a minha mamãe Eu não acredito Eu não tô acreditando Logo agora que eu tinha encontrado A minha mamãe Eu acabei ficando só Mais uma vez Isso não pode ser Nossa Esse esqueleto não vai me deixar em paz E agora Não Eu vou dar um pulo Quase Quase que ele acertou aqui de novo Isso Agora Ele não vai conseguir me alcançar Eu tô bem longe Olha o pulão Já caiu Na beira do lago Ainda bem Agora Vou saciar minha sede aqui Vou procurar Uma criatura pra mim Caçar Pra mim se alimentar E dar o fora E ir pra um outro território Porque aqui Eu não quero ficar mais A minha mamãe E o meu papai Foram Eu acabei ficando sozinho Então Vou beber um pouco Nossa Não Entra dentro d'água E agora Aqui é muito fundo Não Não Eu tenho que sair daqui O mais rápido possível Vamos 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 Nossa E agora O que é que eu faço Vamos Vamos Isso Tenho que sair daqui Nossa E agora Vou procurar um alimento Também É Vamos lá Estou andando um bom tempo Passar essa carbonemes mesmo Me alimentar Da carnizinha dela E dar o fora Antes que aquela criatura Não venha Querer acabar comigo Vamos Carbonemes Eu sei que só está você aqui Mas Vai ser o jeito Eu me alimentar Dessa carnizinha sua Eu sei que seu casco É muito duro Mas Eu vou tentar Acabar com você agora Essa carbonemes Porque Eu preciso De um alimento Vamos carbonemes Venha Isso Boa Consegui me alimentar Agora Eu vou dar o fora daqui O mais rápido possível Isso Vamos Então galerinha O vídeo é esse aí Espero que vocês gostem Vamos deixar seus comentários Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixar a meta de um 100 likes Para dar continuação Fui galerinha Até o próximo vídeo